Galera, esse é um daqueles vídeos sensaciolindos, onde a gente faz unboxings de um monte de coisa que chegou aqui, são os famosos recebidinhos, e a gente tem um monte de coisa pra mostrar de Lego, Warner, Blizzard, Copag, um monte de marca super da hora, então fica aqui comigo até o final pra eu mostrar pra vocês um monte de coisa legal em detalhes, beleza? Vamos começar com isso daqui, pessoal. A E3 está chegando, a gente vai pra lá, vai pra Los Angeles, cobrir a maior feira de games do mundo, e o pessoal do Warner sabe que a gente vai fazer isso, e eles são fofíssimos, eles mandaram um kit de viagem com coisas super úteis. Os caras fizeram customizado, bicho, olha que da hora, um travesseiro, uma almofada de viagem, e customizada com a Gazoo, olha que legal, tá aqui o a Gazoo e com o MK também. E eu nunca tinha visto almofadas de viagem que vinha com essa capinha aqui, olha só que bacana, você abre, puxando e tirando assim, e ele fica mais ou menos desse jeito, e aí você pode escolher a cor roxa e tal, você bota no pescoço, pra poder encostar lá, relaxar, e isso aqui pra tampar você, pra deixar você de boa na sua, dormindo tranquilamente, se for necessário. Ah, mas eu não gosto de roxo, eu gosto de amarelo, então tá amarelo, personalizada e bonita. Além disso, tem mais coisas que vieram junto aqui, caras, ó, eles mandaram um negócio que é um porta passaporte, né, pra gente poder botar o passaporte aqui e poder viajar com ele com mais cuidado, e ó, customizado. Mó da hora, né? Pessoal, antes da gente passar pro próximo, deixa eu só aproveitar esse vídeo aqui, rapidasso, 10, 15 segundos, pra avisar vocês que a gente vai pra E3 2019, eu vou fazer um vídeo específico pra falar sobre isso, mas você que tá vendo esse vídeo aqui, já me segue no Instagram e no Twitter, tem link aqui na descrição pras duas redes sociais, porque lá a gente vai tá cobrindo em tempo real, com um monte de stories, eu vou tentar fazer stories aqui no aplicativo do YouTube, mas são stories que ficam durante 7 dias, eu não sei como isso vai funcionar, no Instagram já funciona melhor, então me segue lá pra você poder acompanhar, eu vou ver se a gente faz alguns vídeos aqui também no canal de vlogs e tal, vlogs de viagem, então fica ligado, beleza? Pronto, vamos passar pro próximo. Vamos abrir agora essa caixa aqui, galera, e você já pode ver, observa ali, que tem um monte de coisa de Ninjago aqui. Essa é uma nova linha de Ninjago da Copag, deixa eu dar uma olhada aqui pra eu poder explicar pra vocês, porque veio uma cartinha junto explicando. Oi, Hagazo, tudo bem? Queremos te apresentar o nosso lançamento, o jogo de cards colecionáveis. Neste jogo, dois oponentes se enfrentam com cards de heróis e vilões em uma batalha épica. Estamos te mandando kit inicial, que contém tudo o que você precisa pra aprender a jogar e começar a sua coleção. Ele vem com um álbum de colecionador, pra organizar a sua coleção, com espaço pra guardar até 360 cards, livreto de regras, 4 blisters triplo e 8 blisters individuais. Você pode se divertir jogando com seus amigos e também colecionar os cards, esperamos que goste e divirta-se muito com esse presente. Abraços, Copag. Pessoal da Copag, valeu, valeu. Tô fazendo um coraçãozinho com a mão, mas todo mundo sabe que quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sei fazer coração com a mão, então fica tipo uma batata, né? Mas é de coração, uma batata com a mão. Cara, que da hora! Uma das coisas que eu fazia quando eu era pequeno era colecionar essas paradas. Tudo que vinha assim, de cards e tal, eu acabava colecionando. Não sei se vocês são assim também, mas olha que legal. Vamos abrir junto essas cartas aqui do Ninjago pra poder mostrar pra vocês tudo isso nos melhores detalhes possíveis. Beleza? Como a gente sempre faz aqui nos unboxings. Então a primeira vez... Deixa eu abrir com calma aqui, galera. Ah, não. Cê tá zoando, cara. A gente vai abrir pacotinhos assim. Nossa, que da hora. Vamos lá. Vamos abrir junto, hein, galera. Meu Deus, velho. Abrir pacotinho era uma das coisas mais legais quando eu era pequeno. A gente abriu um monte de coisa assim, ó. Conseguimos então, a primeira que a gente abriu já é a linha, o casul ressuscitado. Temos também o chute potente, tem o dragão do ninja verde, olha que da hora, cara. Tem também, olha só, o Jay, mega ataque, brilhante. E temos aqui as regras do jogo. Então cinco cartinhas e as regras do jogo. Deixa eu ver o que mais eu vou pegar aqui, velho. Tem algo extremamente satisfatório em abrir pacotinhos, velho. Observe. Uh, delícia. Saiu, hein. O livro de regras tá aqui, mas do lado de cá temos o Kai. Sabia que eu ia fazer essa piada, né? Que caiu. Desculpa, gente, eu sou meio estranho assim mesmo. Vamos lá, agora sim, ó. Veio também o... Quem é esse aqui? Comenta aí. Quem é esse aqui? É o Cole, cara. Esse aqui agora, ó. Quem é isso? Veio também caos no parque de diversões. Todos os cards de personagens na arena devem ser girados em 180 graus. Tem umas regras bem complexas aqui da parada, cara. Tem o que que é isso aqui? Não sei pra que serve essa, mas, ó, algumas paradas bem cabulosas aqui. Olha quem tá aqui, cara! Lorde Garminho! Que delícia, que alegria, que felicidade, bicho! Pessoal da Copag, galera do vídeo, desculpa, mas eu tô gastando o vídeo aqui porque vocês tocaram na minha ferida de infância, que é abrir figurinha. Você que não sabia disso, eu amo abrir figurinha e saber o que que tem aqui, ó. O que que tem aqui? Eu tô louco pra ver, velho. Vamos lá, abrir mais uma aqui e depois o resto eu abro em off, hein, galera? Hum, vocês já tão vendo aí, ó. Que que é isso, cara? Que que é esse cara aqui? É o Steve Cabeludo! Steve Cabeludo! Quem que é esse? Laloide! Olha que da hora! Temos também... Que que é isso? Hora do lanche. E, ó, outra carta aqui que a gente tem que descobrir que tipo de carta é essa. E temos também uma carta brilhante de quem, do Zane? Ultra Power Zane! Dá pra ver aqui em detalhes também, né? São 200 cards, você pode completar sua coleção em copag.com.br barra lego ninjago. Isso aqui o pessoal da Copag me mandou, tá? Mas eles me pagaram pra fazer propaganda não, é só um recebidinho os mesmos pra mostrar pra vocês. E outra coisa, vamos abrir agora esse pack que vem com uma carta brilhante e mais 3 pra gente poder ver a diferença do que eles chamam de blisters, então, ó, ó, satisfatório, né, velho? Ó, não saiu nada, cara! Uma outra curiosidade minha pra vocês, quando eu era pequeno eu não sabia abrir essas paradas assim, saia tudo errado, parece que algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Vem as 3, os 3 packs grudados, e aqui ainda vem uma outra carta bem lendária aí, ó, do Cole versus o Ultra Violet, muito bom, a carta dourada é talvez uma das cartas mais poderosas do jogo. Como vocês estão vendo aqui, galera, tem vários stats nas cartas, né, tem velocidade, poder, defender, defesa, força, e aí você, às vezes, do jeito que você vai colocando a carta, é onde o jogo vai rolando e você compara as paradas. Eu não li as regras ainda, mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Vamos abrir agora o trio, cara! E aqui nessa vem 15 cartas, né, ó, vieram essas aqui, e essas aqui, ó, da hora, né? Esse jogo é recomendado pra crianças acima de 3 anos, acima de 4 anos, na verdade, tá aqui no cantinho, ó, acima de 4 anos, e maravilha, você pode jogar de até 2 pessoas ou mais. Isso aqui é um álbum de colecionador, galera, onde eu posso abrir e colocar minhas cartinhas que eu já peguei. Por exemplo, eu quero guardar essa carta do Kai aqui, ó, pronto, guardei, e ele tem espaço pra 320 cartas, né, eu posso guardar uma desse lado e outra, obviamente, do lado de cá, atrás, pra poder funcionar o negócio bonitinho. Além disso, veio o tal do Playmat, né, que é tipo a área de batalha. Mas a Garazzo não tem um tabuleiro, não importa, cara, na hora que você estiver jogando, você coloca, isso aqui é o tabuleiro pra vocês verem, ó, você coloca as cartas disponíveis ou disponibilizadas em cima da mesa, mais ou menos, nessa formação, seguindo as regras e dá pra jogar tranquilamente, hein? Galera, eu vou progredir com o vídeo porque eu tenho mais coisas pra mostrar pra vocês, mas se você quiser saber mais, tem aqui, ó, é só você visitar o site da Copag, o Lego Ninjago, pra saber onde que vem, de onde você pode adquirir, como que são as regras, como que você pode jogar. E uma coisa que eu acho legal, e só falando de verdade, né, eles não me falam nada, eles simplesmente mandaram isso, mas esse tipo de jogo, quando você junta a família toda pra jogar, junta a galera, costuma ser bacana, costuma ser um momento de qualidade que a gente passa em família, jogando um jogo físico e curtindo com aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nos amam. Então, é bacana, né? Quem sabe, vale a pena, visita lá, curtindo, daqui a pouco eu vou abrir todas essas em off, mas vamos pra próxima coisa, senão o vídeo vai demorar um bocado, e eu sei que vocês não gostam de vídeo muito demorado, então vamos lá. Próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, galera, é isso daqui, ó, um presente da Activision Blizzard, olha só, Overwatch Anniversary Overwatch. O Overwatch fez aniversário aí, e é um jogo que eu curto um bocado, a gente já fez algumas gameplays aqui no canal, a gente já jogou em live, a gente já fez também, abrindo os loots, pegando os equipamentos e tudo mais, e eu adoro, adoro mesmo de paixão Overwatch. Às vezes eu não trago aqui pro canal, porque a gente tem focado mais no público infantil. Então vamos ver juntos o que que é isso aqui, ó. Olha que da hora, uma mochila espetacular, personalizada aí e tudo mais, né? Mas o mais da hora, não é nem a mochila que é super legal, mas tem mais coisas dentro da mochila, então vamos abrir junto comigo. Primeiro compartimento, não tem nada, mas é um ótimo lugar pra guardar alguns itens pessoais, e também às vezes até dá pra guardar um laptop aqui, mas eu acho que deve ter um espaço mais pra cá, é totalmente acolchoada, bacana, deixa eu abrir a outra parte aqui pra gente ver, aqui é um bolso de cima pra você guardar celular, chave e outros itens que você usa no seu dia a dia que precisa de fácil acesso, é só pegar a mochila, puxou, abriu aqui em cima, já tirou e pronto, tá tranquilo. Agora vamos pro bolso principal dela, porque aqui é que tá a parada, véi. Vamos abrir junto, pro lado de cá agora, e observe que a gente tem alguns itens aqui. O primeiro deles é um mouse DeathHeader Elite da Razer Especial de Overwatch, olha que bacana, véi. Vamos ver que eu tô curioso pra ver junto com vocês, galera, eu não vi esse mouse ainda, ó, opa, hum, que delícia, cara, olha só, mousezão, cabo dele, com aquele cabo que tá vindo agora, né, que parece um tecido, não é bem um cabo, também não é bem um tecido, mas ele é mais flexível, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, é isso aqui que eu tô falando, ele é mais flexível e não tem aquela coisa do cabo plástico mesmo, né. Tem uma proteção aqui pra entrar no USB, que chique, véi, o negócio vem com a proteção pra entrar no USB, que bacana. Ele tem dois botões laterais, tem os botões de frente, tem o scroll, tem dois botões aqui, muito bom, muito maneiro mesmo. Muito da hora, cara, mas tem mais coisa. Tem uma cartinha de agradecimento do Winston, inclusive, velho, é só ele que assina a parada, né, quando começamos, eram somente 12, agora somos mais de 40 milhões de agentes da Overwatch espalhados pelo mundo inteiro. Que bacana, né, cara, eu acho muito legal quando um jogo consegue atingir esse nível de sucesso e ter a qualidade que Overwatch tem, porque realmente tem, né. Então, olha só o que ganhamos, que bacana, velho. Cartão de saldo da Blizzard aqui, ó, ele carrega sua experiência Blizzard. Tenho dois cartões. Vamos fazer o seguinte, galera, recarregue seu saldo Blizzard. Eu vou ver se eu sorteio esses cartões aqui pra galera lá no Instagram, vocês que me seguem no Instagram, que dão um passo além aí pra poder, sei lá, né, ter esse contato comigo, eu acho que vocês merecem. Então, eu vou ver se eu sorteio esse aqui, né, eu vou postar uma fotinha lá e a gente vai sortear pra depois que eu voltar da E3, beleza? Porque eu tô postando esse vídeo hoje, mas vai ter muito corrido até lá e eu não tenho como lidar com isso. Mas vamos sortear esses cartões de saldo Blizzard, caso vocês tenham interesse, lá no nosso Instagram em breve. Tipo assim, eu vou dar aí, fazer um giveaway, não é bem um sorteio, 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 não. Vou fazer um giveaway, uma coisinha legal pra vocês, beleza? Temos também um caderninho, que bacana, cara, bonito pra caramba. Olha que legal, OEX Brasil aqui, caderninho de anotações, junto com ele. Vem uma caneta. Cara, adoro caneta, adoro caderninho de anotações também. E veio também, caras, isso aqui, que eu não sei o que é, mas ó, são tags aí de Overwatch. Que bacana, cara, acho isso muito da hora, muito da hora mesmo. Legal pra caramba, né? Vem com o Overwatch escrito de um lado e o símbolo do Overwatch do outro. Calma que eu não, acabou, tem mais coisa, galera. Tem um livro aqui, deixa eu ver que livro é este, ó, Antologia Overwatch. Cara, olha que bacana, velho. É o quadrinho da antologia do Overwatch. Sensacional, bicho. Amo quadrinhos, vai pra minha coleção. Ó, muito legal, passado dos seus heróis favoritos. Porque, pra quem não sabe, cara, o Overwatch tem uma lore muito gigante, né? Por mais que seja um jogo multiplayer online, onde você tá ali frenético, atirando nos outros, defendendo sua base, defendendo o carrinho, você tem uma história por trás de cada personagem e por trás de, sei lá, né? Os caras lançam quadrinhos, lançam aquelas animações incríveis que eu sou, eu fico babando quando eu vejo de Overwatch pra poder acrescentar a lore do jogo. É o jogo que conta um pouquinho mais da história, não sei se vocês são chegados nisso, mas eu amo, gostei muito, tá? Tem mais coisa, calma! Ó, vamos tirar mais um item daqui, ó, essa mochila cabe tudo, cabe tudo, cara, você pode botar a linha, entra num buraco negro e guarda no seu inventário, não, mentira. Bom, camiseta Overwatch, galera. Eu agora estou Overwatch-izado, estou preparado para voltar a jogar o Overwatch ali e destruir os meus inimigos. Olha que bacana essa camiseta oficial com os avatares, né, as carinhas dos heróis de Overwatch. E aqui atrás, o símbolo da Blizzard Entertainment. Grande empresa aí, velho. É uma Blizzard desde Diablo 1. Ah, já tem, pô, é, tô ficando velho, bicho, tô ficando velho. Mas calma, galera, eu falei com vocês que ia ter surpresas LEGO, a gente teve a surpresa da LEGO dos baralhos do Ninjago, teve a surpresa da Warner, mas dentro aqui, cara, tem a parada mais sensacional, ó, ó, observa junto comigo, ó, uuuhuuu, LEGO Overwatch, Tracer, Widowmaker, esse aqui tem 129 peças, né, caras, ele vem na vizinha que a gente protege lá no Overwatch e tem também o bonequinho, a minifigura da Widowmaker e da Tracer. Agora, enquanto eu for no Los Angeles, eu vou ser forçado a comprar o outro LEGO Overwatch, eu queria trazer aqui pro canal, mas eu acabei não conseguindo comprar a tempo, então depois a gente vai fazer unboxings desses LEGO Overwatch, seja aqui no canal ou seja lá no nosso terceiro canal, porque ele tá voltando aos pouquinhos, tá, caras? Por enquanto eu tô repostando os vídeos de unboxing lá, e em breve vão rolar uns unboxings que vão sair só lá no nosso terceiro canal, então se inscreve lá também, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você poder se inscrever, se você gosta desse tipo de vídeo de unboxing, a gente vai separar em um canal só pra isso, unboxing de brinquedos, de tecnologia, de um monte de coisa, beleza? E agora eu acho que não tem mais nada na mochila, você pode ver que ela tá fechada, vou mostrar aqui pra vocês, não dá pra tirar mais nada, ó, tava lindo né velho, tava sensacional. Olha que incrível esse presentão aí que a Blizzard me mandou, obrigado pessoal da Blizzard Brasil, obrigado pela confiança na qualidade e no trabalho que a gente faz e nessa comunidade maravilhosa que a gente cativa e cria todos os dias aqui, junto com essa galera que acompanha o nosso canal, e que eu adoro de paixão, né? Tentar espalhar positividade e coisas bacanas pelo mundo afora através dos videogames é uma das missões da minha vida. Galera, obrigado pela presença, espero que vocês fiquem muito bem, e é isso aí, valeu, e me fala lá embaixo qual dos itens você achou mais da hora desses mostrados aqui no canal. Se você assistiu até o final, comenta a hashtag assisti até o final, não esquece do joinha e de me seguir no Twitter e no Instagram, beleza? É nóis, valeu e tchau!